Olá, eu sou Melissa Lorange e eu não vou soltar a sua mão Então são 11h30, o flash está incomodando minha vista, mas assim são 11h31 deste fatídico domingo, dia 28 de outubro de 2018 Já o Bolsonaro acaba de se declarar presidente do Brasil Nós já tivemos casos de violência espalhados por aí Aqui na minha cidade, Rio de Janeiro, que infelizmente tem que acabar Já temos militares na rua, desfilando, com a população enlouquecida, aplaudindo E no meio disso tudo você deve estar se perguntando E agora? O que vai ser de mim, LGBT, negra, indígena, macombeira, mulher, minoria, etc? Então, o que fazer agora? É uma pergunta que eu não tenho exatamente uma resposta Mas eu tenho uns pensamentos para dividir com vocês No momento, quase todo mundo que eu conheço está apreensivo, apreensiva, nervoso, com medo, chateado, se sentindo derrotado E é para sentir isso tudo mesmo Eu não vou virar para você e dizer não, vai ficar tudo bem, porque não vai ficar tudo bem E isso também é reconfortante Desde que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que pode ter fake news, sim, na campanha do Bolsonaro Eu virei cá comigo mesma e falei Amigo mesma? Já era Nós já estamos num estado de exceção E ter essa certeza de que estamos num estado de exceção É muito triste, muito desesperador Mas também acabou com a minha ansiedade Porque eu não fiquei esperando que coisas boas fossem acontecer Que ia chegar um Deus Ex Machina no final desse roteiro terrível da Shonda Rhimes E salvar a gente de uma possível ditadura Você pode já começar me perguntando Mas Melissa, oh Melissa, o que você espera que vai acontecer agora? Que o Bolsonaro será presidente? Olha, o que eu acho é o seguinte E eu posso estar errada Mas eu tenho dicas dadas inclusive pelas pessoas do convívio do Bolsonaro Que são seus filhos e o seu vice Que são pessoas que não são muito inteligentes Eles dão um pouco de spoiler pra gente Porque a graça do Bolsonaro, tá coisa interessante do Bolsonaro É que não tem surpresa nenhuma A gente já sabe o que vai acontecer Porque ele não tem sequer inteligência Pra criar um golpe ou um plano É tudo muito visível E pra mim é muito visível que o interesse maior Do Jair B.C. Bolsonaro Principalmente do seu vice É criar uma guerra com a Venezuela E voltar com o neoliberalismo Enxugar os gastos E vender o máximo possível do Brasil Para o exterior Conhecidamente para os Estados Unidos E é também por isso que nós vamos entrar em guerra com a Venezuela Por causa dos Estados Unidos Porque a Venezuela tem muito petróleo Estados Unidos quer o que? Petróleo Mas os Estados Unidos não podem invadir Vai usar o que? O Brasil Que é o seu cachorrinho na colheira Jair Auao Bolsonaro Vai lá e vai tentar invadir a Venezuela Mas nós não vamos conseguir Dificilmente Não é mesmo? Ele não vai dar conta Porque o exército do Brasil é uma vergonha Para nem resolver os problemas internos Quanto mais entrar em guerra No processo nós vamos perder muitas pessoas Que vão morrer na guerra Mas é exatamente esse O objetivo Destas pessoas Deste governo Matar a população Que interesse é esse? É que morra a população É que as pessoas sejam sacrificadas Para um bem maior Que normalmente o bem deles Não o bem das pessoas Não tem área de martírio nisso Você vai morrer para o interesse dos outros Você não vai morrer sequer Para o seu próprio Eu também acho que nós vamos ter Um enorme aumento da violência Principalmente da violência criada por grupos Que vão perseguir minorias Eu realmente acredito nisso Eu acho que será um grande problema Para nós LGBTs E principalmente para as pessoas De terreiro de Umbanda De religiosos africanos De mais minorias Que são fragilizadas E facilmente identificadas na rua Eu acho que nós vamos ter sim Esse problemão Para encarar pela frente E não vai ser nada fácil Ah, eu também acho que Jair Messias Bolsonaro Não termina os seus quatro anos do governo Ou vai ter um alto golpe Uma reforme moranjada Não sei o que daria Porque tem essa coisa do spoiler Que eu acabei de falar Ou ele vai falecer mesmo Porque, né Você olha para a cara da pessoa E você fala Você não pode estar vivo por muito tempo Uma coisa dessa com essa cara Não pode durar tanto tempo assim Ah, eu também acho Que nós vamos demolir a Amazônia E isso vai causar Um impacto ambiental No mundo inteiro Porque, né É a Amazônia Que causa chuvas Em grande parte dos continentes Do hemisfério sul Mas é isso Vai ter um problema seríssimo E eu acho que o nosso relógio De 12 anos Antes do mundo entrar em colapso Acabou de ser antecipado Em 10 anos Antes do mundo entrar em colapso Graças ao nosso governo Do Bolsonaro Assim O apocalipse está vindo A cavalo E esse cavalo Na verdade É um jumento Tudo se chama Bolsonaro Está aí no meio De todas essas tragédias Que eu estou anunciando Para vocês Vem aquela pergunta E o que eu posso fazer Bom, nem tudo São desgraças Eu quis É a cara de desgraça Que é para vocês ficarem assim Fudeu Fudeu Mas não fudeu tanto Não fudeu tanto Porque nunca antes Na história deste país E esta é uma frase Muito interessante Se dizer Nós tivemos uma união Tão grande De uma oposição Declarada A um governo autoritário Nunca Nem na ditadura militar A gente teve tantos partidos Tantas pessoas Tantos artistas Tanta gente Conectada Com ideais distintos Com o único objetivo De enfrentar Um sistema opressivo De governo Nunca E eu acho que isso No mínimo Vai dar muito Muito trabalho Para essas pessoas Executarem seus planos Terríveis e cruéis Além disso Faz sermos muitas pessoas Faz com que nós Não nos sintamos Tão sozinhos Que é um grande problema Da comunidade LGBT Achar que está só Achar que acabou A esperança Porque Né Normalmente Tem aquela pessoa Que é gay Que é lésbica Que é travesti Numa cidade Onde ela é a única pessoa Que ela conhece dessa forma Você não está sozinha Existem outras pessoas Que vão colocar Diversas diferenças De lado Para estar com você Porque a chapa esquentou Para todo mundo Acho que esse movimento Muito bonito Faz com que a gente Veja Veja Efetivamente Observe Os nossos aliados E pense Esta pessoa É alguém Com quem eu posso contar E também nos livra De contatos sociais De família De trabalho Que a gente não quer Mais Em grima Você vai ficar encarando Essas pessoas Com sorriso amarelo Porque não é mais horas Não tem mais tempo Tem mais força Tem mais energia Você vai olhar para essas pessoas E falar Vá para a puta que te pariu Vai para casa do caralho Morra longe de mim Você não precisa mais conviver Com essas pessoas Olha a coisa bonita Acho isso muito importante A gente acha que isso não é importante Mas é muito importante Ah mas eu sou frio Eu gostava tanto Daquele parir Daquele amigo Daquela pessoa É a gente gostava Mas ela se mostrou Que não gosta tanto assim da gente Né Que a pessoa Coloca a nossa segurança Em risco Porque ela acha Que vai melhorar O próprio país Não merece nosso afeto Não merece nosso amor E outra coisa Que para quem gosta de dizer Eu avisei Essa é a hora De você guardar Todos os seus Eu avisei Porque você vai dizer isso Bastante Nos anos que vão chegar Agora para a gente Então porque nós Não estamos sós Porque nós somos pessoas Que nós podemos identificar Porque nós soubemos Identificar os nossos próprios aliados Nossa comunidade Eu vou dizer que Nós não vamos morrer Como baratas E nós temos responsabilidade Com quem é mais frágil Do que nós Então quem é cis Tem responsabilidade Para quem é trans Quem é hétero Tem responsabilidade Para quem não é Quem é branco Tem responsabilidade Contra quem é negro Quem não é de religiões De matrizes africanas Que são absurdamente perseguidas Eles têm responsabilidade Com essas pessoas Nós agora temos que assumir Responsabilidades Não é culpa É responsabilidade Nós somos responsáveis Pelo bem estar Das pessoas À nossa volta E não é mais possível Humanamente possível Achar que nós podemos Sobreviver em comunidade Sem o mínimo De conexão Entre as pessoas Sem usar os privilégios Que nós tenhamos Para ajudar aquelas pessoas Que não tem tantos privilégios E sem aceitar ajuda Não dá mais Para a gente se fechar Em grupos E achar que só esse grupo Vai dar conta No final das contas Gente Na verdade Nós por nós mesmos Tá Quando der tudo Merda Só a gente vai ajudar a gente Mas enquanto não chegou Nesse ponto Dá para aceitar A ajuda dos outros Sim E dá para entender Que está todo mundo Mais ou menos No mesmo Substrato De merda Então Coisas que vocês devem fazer Primeiro A manutenção De sua saúde mental Procurem Se você estiver Sentindo muito mal Ajuda psicológica Ajuda psiquiátrica Se você precisar Procure Procure Apreços populares Procurem grupos Ok Que as vezes Vocês encontram Procurem Cuidar Da sua mente Uma mente Fragilizada Estilhaçada Não consegue Resistir A nada A segunda coisa Que eu vou dizer Para vocês fazerem É se protegerem E no caso Proteger a si mesmos Então você Se tiver a oportunidade De aprender um pouco De defesa pessoal Aprenda Redobre o cuidado Na rua Não é para ficar paranoica Achar que qualquer pessoa Vai te bater Mas Não dá mais Para a gente ficar Tão relaxado Eu digo isso Com maior dor No peito Mas isso é verdade A gente não pode mais Achar que está tudo fácil Não esteve E agora está na cara Que nunca foi fácil Que a gente estava Se iludindo De que era fácil Não era fácil Não é fácil Não vai ser fácil A terceira coisa Que eu vou pedir Para vocês É que vocês não Desistam Porque o interesse Todo dessa gente É enfraquecer O nosso grupo Eles vão enfraquecer O nosso grupo Achando que Podem fazer Com que a gente Desista Da nossa própria existência E assim Não existe possibilidade De eu desistir Da minha própria existência Eu demorei muito tempo Para chegar aqui Tá bom? Essa maquiagem demorou Muito Investi muito dinheiro Muito tempo Para fazer Essa peruca Que eu tive que ajeitar Essa roupa Que eu roubei Do armário da minha mãe Está aqui dentro da minha cabeça Que eu estudei bastante Eu não vou abandonar Nada disso Porque um zer Com ela De um soldadinho De chumbo Com um zapo De bosta externo Está me dizendo Que eu não posso mais resistir Mas você Faça o favor Tenha santa paciência E só para finalizar Eu queria que vocês lembrassem Que nós já resistimos Nós já fazemos parte De grupos Que já resistem Há muito tempo E que agora Talvez seja a hora de nós Abraçarmos uns aos outros E nos unamos Eu estou usando muito O subjuntivo Mas que a gente possa se unir Acho que assim fica mais fácil De entender Inclusive Que a gente possa se unir De fato E lembrar que Nós resistimos A várias coisas A milhões de coisas A inquisição A ditadura A surto de HIV A governos que cagavam Na nossa cabeça A gente sobreviveu A tudo isso E não vai abaixar a cabeça agora Não tem o menor sentido Isso gente A população está aí A cara tapa A moto tem um ponto A gente dá tapa de volta Dizer Oh amada A equipe acima de mal Não vai acontecer não Porque eu não vou deixar Nada do que eu estou dizendo É fácil de aplicar Nada do que eu estou dizendo É garantido de dar certo Mas é o que eu acho Que vai manter a gente Mais são Posso estar falando Um monte de besteira Claro que eu posso Posso ter errado Todas as minhas previsões Claro que posso Posso dizer coisas Que vocês não vão conseguir Fazer agora Colocar em prática Nesse minuto Certamente posso Mas eu queria que vocês Tivessem me ouvido Que vocês escutem O que eu estou dizendo Vocês pensem junto comigo Que ainda vale a pena Batalhar Por nossa existência Que não está tudo perdido Que nós não estamos Sozinhos e sozinhas Que juntos de fato Nós somos mais fortes E que não tem nada Absolutamente nada Que essa gente vai fazer Que vai destruir A nossa união E a nossa existência Era só isso que eu queria dizer Boa sorte Para todo mundo Nós vamos Ficar bem Não Mas nós vamos Sobreviver Tá bom A gente se vê No próximo vídeo Que é o Trajagem número 100 Onde provavelmente Eu vou voltar Nesta mesmíssima pauta Porque afinal de contas O que mais tem de importante Para a gente falar Nesse momento Pois é Eu vou sair por ali Curta e compartilhe Esse vídeo Não deixe de se inscrever Neste canal E Um beijo Agora eu queria cantar Para vocês Uma canção Que eu escutei No site Youtube Que diz bastante Sobre esse momento Político Que vivemos Atenção Eu falei Que isso ia Da merda Que isso ia Da merda Que isso ia Da merda Eu falei Eu falei Que isso ia Da merda Que isso ia Da merda E deu E aí